Eu sou uma rainha, eu ando pelo mundo, cada dia e cada instante Eu ando curando as mulheres, as crianças e os homens, ai, ai, meu Deus Pedindo nesta hora esta benção de cura, saúde, alimento, coragem, conforto e valor Todas as doenças que tiver nos corpos e a suspender e se a retirar No sangue de Jesus Cristo nosso corpo será banhado Senhor bom Jesus da Lapa, viva sempre ao nosso lado Nosso Senhor Jesus Cristo, quando no mundo ele andou, de tudo ele curou e de tudo ele rezou Valei minha Santa Cruz de amargura, voz é forte e é segura Sustenta nosso corpo para levar dos cães, levar dos maus, levar das amarguras É para nada de mal nunca poder nos atentar, nem de noite, nem de dia, nem no fim da medida Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, onde nós não pode ir Cura, Senhor, vem aqui Beza, Senhor, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso mundo e a nossa morada E curar o pessoal que estão doentes, aqueles que estão todos precisados, agoniados e afragelados Deus é o sol, a lua, as estrelas, a verdade, a claridade Ó meu Jesus crucificado, filho da Virgem Maria Nos acompanhe e nos cure por toda noite, amanhã, por todo dia Nosso corpo não seja preso, nem o sangue derramado, nem os braços atados por mão dos inimigos Nem o coração amarrado e nem o corpo crucificado por espírito perturbado Que nós é de ser livre e salvo e são e curado Nós se deixa com Deus, nós se levanta com Jesus Nós anda com o santo sinal da cruz, com a cruz crucificada Me valei minha santa cruz de amargura, voz é forte e é segura Sustenta nosso corpo para levar das doenças, levar dos maus, levar das amarguras Deus te salve, cruz bendita, que no céu está tão escrito, na terra assinalada Que é para o demônio não nos atentar nem de noite, nem de dia, nem no pino da meia Porque quem nos acompanha é a santa cruz de Jesus, José e Maria Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, onde nós não podemos ir Cura, Senhor, vem aqui Padre disse, missa, santa missa é, benza nosso corpo Nossa casa, nossa morada, por todo canto que nós andar Ave Maria Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele louvado Nossa Mãe Maria Santíssima, que assim seja, em nome de Deus, amém Pai e do Filho 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 e do Fil